Salve, time. Primeiramente, segue em obra aqui do lado, então se estiveram ouvindo isso, me perdoem novamente. É isso. Antes de começar o vídeo, eu queria só fazer uma mini recomendação, porque, sei lá, fazia tempos que eu não ficava tão empolgada com alguma coisa, assim, e eu falei, as pessoas precisam saber sobre isso. Primeiramente, é a série do Netflix, que é O Gambito da Rainha, todo mundo já deve ter visto, mas se você não viu por acaso, essa é a minha recomendação pra você assistir. E, segundamente, eu estou algumas décadas atrasadas, mas o livro da Greta Christie, possivelmente o melhor livro que eu já li na minha vida, então se você não leu, leia também. Bom, e agora vamos começar com o vídeo. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre a diferença de full frame e crop. Pra quem não sabe o que é isso, eu vou explicar. Basicamente, o termo full frame e o termo crop se referem ao tamanho do sensor que tem na sua câmera. Isso, na verdade, vem lá da época de fotos analógicas. Existem diversos tamanhos de filme, então existe o filme 35mm, um filme que chama de médio formato, que é 120, e filmes de grande formato. E esses tamanhos de filme se transpuseram... transporam? Pro mundo digital, então o que a gente considera hoje uma câmera full frame é uma câmera que o tamanho do sensor equivale a um filme de 35mm. Além disso, existem também, hoje em dia, câmeras de médio formato digitais, então os filmes de médio formato digital se equivalem aos filmes de 120mm. E, além de tudo isso, existe o sensor que a gente chama de crop. Como vocês podem imaginar, ele vai ser uma versão cropada de um filme, que é o filme que a gente considera um filme full frame. E essa diferenciação de tamanho vai influenciar várias coisas em relação à qualidade da imagem, aspectos da imagem e coisas do gênero. No geral, como vocês podem imaginar, uma câmera full frame tem um sensor maior, ou seja, como ela é maior, ela tem mais detalhes e mais pixels pra preencher uma imagem. Ou seja, isso gera uma qualidade melhor na imagem. Além disso, câmeras full frames têm um melhor desempenho em baixa luz, elas têm um alcance dinâmico maior, ou seja, elas conseguem reter melhor as informações tanto dos claros quanto dos escuros. E elas têm uma profundidade de campo menor, ou seja, elas conseguem fazer uma diferenciação melhor entre os planos. Isso também geraria mais aquele fundo desfocado, inclusive, que eu falei bastante no vídeo passado. E eu vou falar um pouco mais disso quando eu for falar também da crop, porque eu quero explicar um pouco melhor as diferenciações entre elas. Mas, além de tudo isso, por ser um sensor maior, ele é mais caro. E por mais caro, eu digo bem mais caro. Já o sensor crop, ele é como se fosse uma versão reduzida do sensor full frame. E por crop, a gente pode imaginar que ele vai cropar alguma coisa. Então, por exemplo, as câmeras crop da Canon, elas têm um crop de 1.6. Então, elas dão um zoom na imagem em relação ao que seria a mesma foto numa câmera full frame. Então, como isso afeta a imagem na vida real? Então, vamos imaginar o seguinte. Tem um sensor full frame e ele tem um tamanho específico. Então, a imagem que sai de um sensor full frame é aquela. Se essa mesma imagem fosse ser tirada da mesma distância com a mesma lente numa câmera crop, ela seria quase um zoom. Então, as lentes não se comportam da mesma maneira em câmeras diferentes. Então, como a gente pode imaginar, quando a gente coloca uma lente numa câmera cropada, ela vai se comportar como uma lente mais zoom do que aquela lente que existe. Então, vamos supor, essa lente é uma lente 35mm. Se eu coloco ela num sensor crop, então, assumindo que o sensor tem um zoom de 1.6, então, a gente faz 35mm vezes 1.6, e isso dá 56mm. Então, essa mesma lente 35mm estaria num corpo de sensor crop, se comportando como se fosse praticamente umas 50mm. Ou seja, se você comprar uma lente grande-angular, você vai perder todo esse fator grande-angular quando você coloca ela num corpo crop. Porém, existem lentes específicas pra corpos cropados, ou seja, elas estão otimizadas e pensando nessa questão do corpo cropado. Mas, assim, isso também não é um problema. Eu passei muitos anos com essa lente num corpo cropado, e, no caso, ela agia como uma 50mm. E aquela questão que eu falei sobre profundidade de campo, o que isso significa? Se você for fazer um retrato com a mesma lente em câmeras diferentes, a câmera full frame vai conseguir fazer aquele desfoque da hora, assim, de retratos melhor do que uma câmera com crop. Depois que eu terminei de gravar esse vídeo, eu resolvi que eu queria fazer um segmento onde eu mostrava tudo isso que eu expliquei na prática. Então, eu peguei um objeto, no caso, uma câmera, e eu fotografei ele do mesmo lugar, com a câmera crop e a câmera full frame. Como a gente pode ver, a foto da câmera full frame tá bem mais aberta, e a câmera crop tem um zoom, né? Eu resolvi, então, imitar a composição que eu tinha feito com a câmera full frame na câmera crop. Como vocês podem ver, eu tive que dar uns belos de uns passos pra trás, pra conseguir tentar chegar na composição parecida. Quando eu dou esses passos pra trás pra tentar chegar na mesma composição, é quando a gente consegue perceber aquela história da profundidade de campo. Então, se você olha nos armários que tem atrás da câmera, na foto da full frame, ela tá bem mais... O fundo tá bem mais desfocado. Então, são nesses momentos que a gente consegue perceber bem mais essa questão da profundidade de campo. E se eu der um zoom na foto, vocês conseguem também ver que na foto da full frame, a quantidade de coisas que está em foco é menor. Então, por exemplo, tem apenas alguns centímetros em foco, e na câmera crop, a quantidade de centímetros em foco é maior. Então, isso também tem a ver com aquela questão da profundidade de campo que eu falei. E a conclusão de tudo isso? Claro que nada é melhor. Mano. Enfim, e a conclusão de tudo isso? Claro que nada é necessariamente melhor ou pior, você tem que pensar, no caso, o que atende às suas necessidades. Às vezes, você é um fotógrafo que tira foto de coisas muito longe, você tem que usar aquelas teleobjetivas gigantescas, dar um zoom. Claro que nesse aspecto, esse crop de 1.6, de um sensor menor, acabaria te ajudando nessa situação, porque seria um zoom a mais que você ganharia. Mas se você é o tipo de pessoa que gosta muito de retrato, e gosta muito de fazer fotos com o fundo bem desfocado, nesse caso, uma câmera full frame te ajudaria mais. Mas, claro, dinheiro vai muito em conta disso. Câmeras full frames são bem mais caras do que câmeras cropadas, então, isso vai influenciar na câmera que você vai comprar. Mas, no geral, o que a gente tem que pensar, é que não é a câmera que faz as suas fotos serem bonitas ou não, ou que faz as suas fotos serem fotos bonitas. É técnica e prática e estudo. E é isso. Eu passei muitos anos com câmera cropada, fazendo vários jobs, e isso nunca me fez sentir que eu iria fazer fotos melhores se eu tivesse uma câmera full frame ou não, era só uma coisa. E agora que eu estou no momento na minha vida que eu tenho uma câmera full frame, isso não faz as minhas fotos melhores ou não. Realmente, o que importa não é a câmera. Nunca é o equipamento, e sim o que você faz com ele. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e espero que isso tenha esclarecido alguma dúvida de alguém que tinha dúvidas em relação a isso. E até a próxima.